Fala galera, beleza? Está começando mais um vlog do canal. Pra você que é novo, seja muito bem-vindo. E pra você que já me acompanha, muito obrigado. Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe de Deus. E eu trouxe aqui pra vocês um vídeo bem bacana. Quero agradecer aí o pessoal que tem elogiado no Facebook, no YouTube, em todos os lugares. Muito obrigado. O seu elogio é um grande apoio, uma grande motivação pra continuar nesse canal que está crescendo bastante. Pessoal, sem mais parra furado, bora pro vídeo. Pessoal, sem mais parra furado, bora pro vídeo. Vassily Grigoryevich Zaitsev Nasceu no dia 23 de março de 1915 em Katav Ivanovski, na Rússia. Ficou órfão quando criança, viveu e aprendeu a caçar com seu avô, que era caçador de lobos. Viveu boa parte de sua vida como pastor de ovelhas nos montes rurais. E para quem não sabe, os montes rurais são uma cordilheira de montanhas na Rússia, que geralmente definem a fronteira entre a Europa e a Ásia. Vassily estava com 27 anos quando chegou a Stalingrado, no dia 20 de setembro de 1942, com a do centésimo octagésima quarta divisão do sextagésimo segundo exército. Inicialmente, foi incorporado na Infantarinha da Marinha. Ele fixava uma mira telescópica no seu rifle Mosin-Nagant modelo M91-30, calibre 7,62x54mm. Os tiros deste rifle facilmente penetravam nos capacetes usados por soldados, causando dezenas de mortes por tiros certeiros. Devido à falta de munições e de armas, muitos soldados tinham que ir atrás de outros que tivessem o rifle, para quando o da frente morresse, o outro poderia pegar a arma. Vassily estava apenas com uma fita de munição quando avançou para dentro da cidade juntamente com sua tropa. Porém, foi facilmente derrotado pelo exército alemão. Se algum soldado recuasse, ele seria morto pelos próprios comandantes, pois seria considerado um covarde ou um traidor. No momento do conflito, Vassily escondeu atrás dos corpos de seus companheiros, e encontrou um comissário que também estava escondido, chamado Igor Danilov. Vassily, então, pediu o rifle emprestado e em menos de 10 minutos, ele abateu 5 soldados alemães. Um detalhe muito bacana é que ele atirava apenas quando soava o barulho de explosões, para que o barulho do disparo não fosse ouvido pelos inimigos. O exército soviético estava perdendo a batalha. Muitos soldados e oficiais estavam morrendo. Nikita Khrushchev, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética na época, foi designado para viajar até Stalingrado, para cobrar os líderes militares e os comissários. Igor Danilov explicou que os soldados precisavam de uma motivação, de alguém para inspirá-los, de um herói. Danilov, então, sugeriu que fosse publicado no jornal militar a trajetória de Vassily Zaitsev, o lendário atirador de elite. A sugestão de Danilov deu certo. Vassily ficou conhecido em toda a União Soviética. Seus feitos eram inacreditáveis. Em menos de 10 dias, ele já tinha batido 40 oficiais alemães de alta patente. Vassily chegou a dar instruções a vários atiradores e atiradoras de elite. Entre as mulheres, a mais famosa foi a Tânia Tchernova, que matou mais de 120 soldados alemães. Mais tarde, ela tornaria a namorada de Vassily Zaitsev. Vassily se tornou muito conhecido e temido pelo poderoso exército nazista. Vários atiradores de elite alemão foram chamados especialmente para matá-lo. Nenhum obteve sucesso. Dentre todos os atiradores de elite designados para matá-lo, o que deu mais trabalho foi o major alemão Heinz Torrewein, também conhecido como Major König. Ele era o melhor atirador de elite da Alemanha nazista. A batalha entre os dois foi o momento mais épico do conflito em Stalingrado. Além da batalha ter durado vários dias, ambos os atiradores estiveram próximos da morte. Vassily estava em uma grande desvantagem. Seus atos tinham sido observados e levados ao conhecimento do major alemão. Daí o fato de que ninguém iria saber onde o major alemão iria se esconder. Em uma das árduas batalhas, Vassily queria saber onde o major alemão estava escondido. Ele então pegou um pedaço de luva e colocou em uma madeira e a exibiu. Em poucos segundos, a luva foi atingida. Vassily reparou que o major alemão estava escondido, abaixo de uma chapa de ferro. Após várias horas de espera, Vassily estava pronto para matar o seu maior inimigo. Quando, de repente, o seu amigo Kulikov deixou aparecer o seu capacete. Não deu outra. Em poucos segundos, o major König atirou. Mas, o major alemão cometeu o maior erro de sua vida. Saiu do lugar onde estava e veio verificar o corpo para saber se era do atirador de elite soviético que ele estava procurando. Vassily Zaitsev, com todo o ressentimento e sede de vingança, esperou o major alemão chegar bem perto. Quando chegou bem perto, Vassily disparou a bala de seu rifle em sua cabeça. O major König estava morto. Vassily Zaitsev pegou o rifle K-98, que pertencia ao major alemão, e ficou como prêmio do grande duelo entre os atiradores. Em janeiro de 1943, Vassily foi gravemente ferido. Quase morreu. Ele foi levado e internado em um hospital em Moscou. Porém, no mesmo ano, ele voltou a Stalingrado para lutar ao lado dos seus companheiros. Vassily abateu mais de 242 soldados e oficiais, incluindo 11 franco-atiradores inimigos. Cansado da fama, Vassily pediu que fosse transferido para o fronte de batalha como soldado comum. Essa grande atitude demonstrou ainda mais a sua simplicidade. Foi condecorado com várias medalhas, mas a maior conquista de sua vida foi ser considerado o herói da União Soviética. Seu rifle permanece até hoje no Museu de Stalingrado, em Volgogrado. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a guerra mais sangrenta da história, Vassily Zaitsev foi trabalhar como diretor de uma fábrica de construção de carro. Quando, em 15 de dezembro de 1991, infelizmente, ele faleceu, em Kiev, na Ucrânia. Galera, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até agora. Até mais! E eu ensaiei vários textos, várias frases maneiras, para aproveitar e agradecer. De novo, de novo. Fala, galera! Beleza?